A gente está acompanhando também, existem muitas curiosidades em relação a morte de três capivaras que aconteceu lá na cidade de Uberaba. Lembrando que os animais foram encaminhados até o hospital veterinário para que acontecesse aí uma análise, né, para tentar entender. E existia a principal suspeita de que elas tivessem sido até atropeladas. Isso se confirma, David Carneiro? Quais as atualizações em relação a esse caso? Atropelamento, envenenamento, várias suspeitas, viu, Rafa? E confirmou após o laudo da necropsia que elas foram atropeladas. É o que o professor já havia comentado ontem com a gente, o professor Claudio Udi, que era a versão, né, o foco dos primeiros indícios que elas teriam sido atropeladas pelos hematomas, as fraturas. Tinha uma que estava com a perna quebrada também, enfim. A necropsia foi feita, saiu o resultado ontem à noite mesmo e detectou que essas três fêmeas, essas três capivaras fêmeas adultas foram atropeladas na universidade ontem pela manhã aqui em Uberaba. Os materiais foram coletados também, os carrapatos que estavam nelas e foram encaminhados para a Fundação Ezequiel Dias, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Biológicas e Tecnologia em Belo Horizonte, para identificar se esses animais possuíam a bactéria da febre maculosa. Segundo o professor, que também é gerente clínico do Hospital Veterinário, ele disse que durante o inverno é muito comum encontrar carrapatos que ficam bem alojados nas capivaras, que são grandes hospedeiras desses carrapatos, desses animais que transmitem a febre maculosa. Não somente nas capivaras, mas também em antas, cavalos e nos matos, os carrapatos ficam ali esperando que alguém passe, o animal passe para eles grudarem e assim ficarem hospedados. Até o momento aqui no nosso estado, há nove casos das doenças que foram registrados. Os sintomas para a febre maculosa são mal-estar, febre, vômito, manchas na pele e diarreia. Vale lembrar que qualquer sintoma desse, que lembra também outras doenças, como a dengue, por exemplo, você deve procurar uma unidade de saúde próxima da sua casa e falar se você teve contato ou não com algum animal que estava com carrapato. Rafael. Lembrando então, animais foram atropelados, ouviu? Os animais foram atropelados de acordo com o laudo. Obrigado, obrigado, meu querido David Carneiro, trazendo as informações. O motorista atropelou e simplesmente foi embora, não avisou ninguém, não contou aquele coisa. Obrigado, meu querido David Carneiro, trazendo as informações.